Olá, tudo bem com você? Aqui é a Oli e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo do ano de 2022 e é um vídeo que eu amo fazer porque é um assunto que eu amo, acho muito bacana, que é sobre a tendência de cores, então a tendência da cor desse ano. Acredito que muitas pessoas que estão aqui no canal já devem saber qual é a tendência de cores, afinal de canta, a artesã sempre está atenta a essas mudanças de um ano para o outro, sempre tem essa pesquisa para a gente saber quais as cores que vai predominar no ano seguinte, mas eu queria trazer aqui porque se você ainda não tem esse conhecimento, você vai ter a cor, porque gente, é uma cor nova, achei muito interessante, isso também me remete muito a minha infância, principalmente quando a gente está começando a aprender as cores, que a gente faz aquela misturinha de cor para descobrir uma cor ou a outra, para ver a diferença, cores primárias, cores secundárias e está muito bacana, então eu sempre gostava muito quando eu trabalhava com as tintas, então o tintaguacho que eu adorava, principalmente fazer a mistura com uma cor com a outra e descobrir uma outra cor cor, né, dava um outro tom, então eu achava isso muito bacana. E para esse ano, a empresa, ela criou uma nova cor com as cores que já temos e para isso, né, ela fez uma nova cor. Tudo isso tem um porquê, eu fiz algumas anotações, então se você perceber que eu estou vendo, sim, eu estarei lendo, porque tem coisa assim que a gente precisa passar, eu quero passar para vocês, então, para ficar mais confiante, eu fiz a minha anotação e eu falei porque está muito bacana mesmo falar sobre essa cor, então eu quero passar todos os detalhes aqui para você. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, dá uma olhe, se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos, estou preparando outros vídeos aqui para postar aqui no canal para você, tá bom? Então, a cor, o nome é um nomezinho, assim, meio estranho, não é um nome comum para a gente, né, é very free. Posso dizer, eu vi, eu vou deixar as imagens, algumas imagens, a cor, eu vou colocar aqui, essa cor aqui, ó, vocês vão ver, passando aqui na tela, e no final eu vou colocar outras fotos que eu peguei no site também das cores, então tem outras fotos com essas cores que eu vou colocar para você ver lá no final, tá? Então, fica aqui no vídeo até o final para você ver as combinações, ficou muito bonitas, muito legais mesmo. Na descrição do vídeo também eu vou colocar o link da pesquisa que eu fiz para vocês, se quiser dar mais uma olhadinha, ficar mais atento, então vai estar aí na descrição também do vídeo. E a cor, gente, é uma cor, eu falo que é um roxo, né, eles falam roxo, sem ser roxo, é uma mistura, mas quando a gente olha, você, olha assim, você vê um roxo, um lilás, essa, esse tom assim, mas a cor, é que a cor, né, é um tom de azul que flerta com lilás, então parece muito o lilás. Pra mim, eu vejo como lilás, mas aí vocês vão entender, né, como que foi feita essa mistura, pra eles fazerem essa nova cor, que eles falam que foi uma nova cor criada. Segundo a pantane, é uma nova cor, porque a presença corajosa, eles colocam assim, a presença corajosa estimula a criatividade e a inventividade pessoais. Então, é uma cor que ela vai fazer com que a gente, né, possa imaginar mais, acho que um ambiente que você for pintar mais essa cor, vai te dar mais essa, esse estímulo, né, de criação, de inventividade. Pra chegar nesse tom, o que a PTN fez? Eles começaram com uma base vermelha, então eles pegam um tom vermelho, uma tinta vermelha, né, uma base vermelha, e infundiu com um azul rípe, então um azul bem escuro, um azul forte. Então, com esse vermelho com esse azul, virou esse tom, esse tom meio rocheado, na minha opinião. E também, então, por quê, né, isso também explica muito sobre a psicologia das cores. Então, se você não conhece sobre psicologia das cores, faz uma pesquisa aí que você vai achar muito bacana também, porque as cores, elas significam muito, né, elas falam de emoções, sensações, sentimentos, as cores, elas despertam muitas coisas na gente, né. Então, tem pessoas que gostam de coisas coloridas, outras já gostam mais neutros. Tudo isso tem um porquê dentro da nossa própria personalidade. Então, a gente conhece a psicologia das cores, isso vai ajudar a gente, com nós mesmos, né, sobre os nossos gostos, e também com os clientes, né, com a nossa clientela, que é bem diversificada. Então, é muito importante a gente conhecer um pouquinho de psicologia das cores. E o que que ele diz aqui, né, que a ideia é fazer um paralelo sobre o momento que vivemos. O que é que vivemos e que estamos cobrindo a nossa realidade, então, a nossa realidade passada do isolamento, na pandemia, com novos horizontes. Nesse chamado novo normal, que a gente já até abusou, né, de falar assim, ó, a gente tá vendo novo normal, novo normal. E agora a gente tá nessa caminhada, né, de sair desse isolamento. É claro que a gente ainda tem receio, a gente precisa ter cuidados com a nossa saúde, com a nossa saúde de todos. Mas a gente sente que tá mais livres, né, a gente percebe isso e a gente tá vivendo essa nova realidade de readaptação. De sair daquele completo isolamento fechado pra sair mais. Então, essa cor, eles falam que isso vai, que essa cor, ela passa isso, né, esse novo normal, essa nova realidade, então, ela traz esse sentido, esse significado de a gente se abrir a um novo. Então, o que que a Pantene diz, né, ela fala, né, sobre essas cores? Pra ela, o vermelho e azul, né, eles foram escolhidos pra indicar isso, né, que eu tava falando, né, Sintas? Essa nova forma de viver agora, que a gente tá redescobrindo, que a gente tá passando por esse momento. Então, isso fala muito. Então, o vermelho como base tem uma atitude dinâmica, né, o vermelho é mais dinâmico. E se tem emoções, né, a gente relaciona muito o vermelho com emoções fortes, aquela cor forte. Como a alegria, a espiritualidade também. Isso também, o vermelho, ela tem muito disso. O azul já vem por cima, né, ele já traz a coragem, a expressão da criatividade. Vocês podem perceber que tem algumas empresas que eles gostam muito do azul, porque tem aquela imponência, né, de coragem, de ser algo correto, certo, criativo também. Na verdade, pra mim, todas as cores são criativas, mas, segundo a psicologia das cores, né, ela tem a expressão mais da criatividade, o azul. E meio a tantas emoções, estamos chegando a um novo cenário, né, tudo isso que eu tava falando tá chegando a um novo cenário, e que uma das nossas principais ferramentas serão a coragem de arriscar, a mudança de patamar e a criatividade para buscar novas soluções para o futuro. Então, essa cor que eles criaram, eles querem trazer esse entendimento, né, toda essa emoção, toda essa característica de vir algo novo, da gente estar à espera e também da gente usar a nossa criatividade. Então, fazer essa junção desse tom vermelho com esse tom azulado, vem essa cor mais, um tom mais de roxo, é uma nova cor, né. Então, eles apostaram nessa cor, né, tem apostado, foi divulgado, acho que no final do ano passado, né, que eu já tinha visto. Inclusive, já era pra ter feito esse vídeo, já era pra ter postado há mais tempo, mas agora deu pra gente fazer. Então, a gente busca aproveitar essa cor até pra gente poder trabalhar, né, os nossos projetos, principalmente a gente trabalha com criatividade, com artesanato. Então, assim, a gente pode aproveitar muito, é, fazer com que essas cores que tá mais na moda, né, vai fazer parte da moda, é, desfiles, é, pinturas, tudo. Então, assim, o setor automobilístico também, ele se movimenta através disso, então a gente vai ver, é, novidades por aí. Então, a gente também precisa estar atento a essas novidades e aproveitar o que tem pra nós. Então, assim, tá apresentando novidades, tá apresentando uma nova oportunidade da gente poder fazer um 2022 melhor que foi 2021, não é verdade? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, lembrando, se inscreva aqui no canal pra receber os próximos conteúdos. Tchau, tchau, um grande abraço e fique com vocês.